Olá, bom dia! Estamos com você para mais um Café com Deus, hoje dia 13 de novembro, com um tema lindo e maravilhoso, Priorize a Sua Família. Esta é uma palavra linda para abençoar a sua vida e o seu coração. Por isso, é muito importante você não pular esse vídeo, porque é uma palavra de bênção para o seu lar. O texto bíblico diz assim, Se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que palavra! Pense nisto, porque Deus esta manhã quer falar com você. Vivemos em um mundo extremamente agitado, onde precisamos equilibrar o nosso tempo entre tantos compromissos profissionais, estudantis, sociais e outros. São muitas dividades que precisamos encaixar em tão curto espaço de tempo, pois o mundo nos envolve com infinitos afazeres, não é mesmo? Com isso em mente, precisamos tomar muito cuidado em relação e como estamos tratando a quem amamos. No versículo que lemos, Paulo enfatiza a importância do cuidado com a sua família, deixando claro de que nada adianta ter sucesso em qualquer área da vida se você negligenciar o cuidado com a sua família. Todos temos atribuições, atividades, trabalho, enfim, mas isso jamais pode tomar o lugar do relacionamento saudável do seu lar. Muitos acabam descobrindo o valor da família ao passar por momentos de grande dificuldade. Por exemplo, você já viu alguém acamado em um hospital e pedir para ver o seu carro zero ou o seu extrato da conta bancária? Certamente não! Mas muitos pedem para ver os filhos, o cônjuge e a família. Em momentos difíceis, o superficial perde o valor e o essencial vem à tona. Você tem cuidado da sua família? Muito além do seu trabalho, estudo ou qualquer outro a fazer, ela sempre deve estar em prioridade. Não permita que as distrações e o comodismo afastem daqueles que estão ao seu lado e o amam incondicionalmente. A partir de hoje, eu convido a ser ainda mais intencional com a sua família, entregando o seu melhor a ela. Não há sucesso na vida que compense o fracasso dentro de casa. Pense nisso, nessa mensagem para o teu coração neste dia e aprenda a valorizar mais o seio da sua família. Oremos, Pai querido, na manhã deste dia. Queremos te louvar por mais uma oportunidade de estar aqui e pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor, e pela família. Abençoe a minha esposa, os meus filhos, os meus colegas de trabalho. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão nos acompanhando esta manhã em oração. Abençoe, ó Pai, cada lar e cada família. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia em nós e nos dê a paz. Tenha um ótimo dia. Ah, não esqueça, deixe um gostei e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um abraço a todos.